Em janeiro de 2015, a produção industrial cresceu 2% em relação a dezembro de 2014. O aumento foi em 13 dos 24 ramos pesquisados. Entre os setores, o principal impacto positivo foi registrado por produtos alimentícios, que avançaram 3,9%. Outras contribuições positivas, importantes, vieram das atividades de máquinas e equipamentos, metalurgia e máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Outras